Bom, vamos começar agora a resolução do simulado do módulo 7, último módulo da CPA10. Siga no Mercado Financeiro, nas redes sociais, inscreva-se nos canais para crescermos juntos e vamos começar. Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL, 3 a 5 questões que valem de 5 a 10% da sua prova. Questão 1. Sobre o risco de crédito da seguradora que comercializa um plano de previdência. A. Existe o risco e deve ser levado em consideração na escolha. B. Não existe, pois a cobertura é do FGC. C. Não existe, pois não há risco de crédito em previdência. D. Existe, mas não é preciso se preocupar, pois tem o mesmo risco de títulos públicos federais. Nessa questão 1, a gente está falando do risco de crédito em produtos de previdência. E a verdade é que esse risco existe sim. Então, vamos para as alternativas. Então, vamos para as alternativas. A. Existe o risco e ele deve ser levado em consideração na sua escolha. Com certeza, essa aqui é a alternativa correta, porque embora as seguradoras sejam difíceis e haja uma regulação mais rígida, pode ser que aconteça. Então, ela deve ser levada em consideração sim. B. Não existe, pois, a cobertura do FGC. Errado. O FGC é para produtos bancários, como CDBs, LCIs e LCAs. Não existe, pois, não há risco de crédito em previdência. Errado. Como a gente já viu, existe. D. Existe, mas não é preciso se preocupar, pois tem o mesmo risco de títulos públicos federais. Errado. Títulos públicos federais são os mais conservadores, os mais seguros. Tanto é que são chamados de risk-free, títulos livres de risco, porque o Brasil teria que quebrar para dar errado. Questão 2. A questão 2 está falando que a Verônica resgatou um PGBL progressivo após 10 anos e acumulou 100 mil reais, sendo que 60% veio de rentabilidade. Essa questão tem diversas pegadinhas e, ainda no final, ele pergunta qual o imposto de renda retido na fonte. Então, vamos por partes. A primeira coisa a saber aqui, qual que é uma das diferenças de um PGBL para um VGBL? Uma das principais diferenças é que o PGBL, o imposto de renda, é cobrado sobre o valor total. Já o VGBL é cobrado sobre a rentabilidade. Se a questão está falando para a gente que 60% veio de rentabilidade, isso aqui, na verdade, é algo que a gente não vai nem usar, porque o imposto de renda vai ser cobrado sobre o total acumulado, é um PGBL. E agora a gente tem que entender uma outra coisa importante, porque no regime progressivo, que é o que está mostrando aqui, a gente vai ter uma tabelinha de imposto de renda, que é essa aqui abaixo. Então, a base de cálculo anual já está acima de R$ 55.976 mil, ou seja, R$ 100 mil. O imposto incidente é de 27,5% sobre esses R$ 100 mil. A grande questão é que a gente não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque quando você pega o modelo PGBL progressivo, o que vai acontecer é que o imposto retido na fonte sempre vai ser de 15% quando você resgata. Então, 15% de R$ 100 mil é igual a quanto? É igual a R$ 15 mil. Alternativa C é a resposta aqui. E o que vai acontecer a partir disso? Você vai chegar no final do ano e tem uma coisa chamada declaração de ajuste anual. E aí, quando você fizer essa declaração, você vai ter que complementar o que está faltando para 27,5%. Seria mais R$ 12.500, que dariam R$ 27.500 no caso. Por quê? Porque você já passou do limite que você poderia ter o teto máximo. Então, a sua alíquota ficou em 27,5%. No resgate, você sempre vai pagar 15% e depois você vai ter que ajustar. Nesse caso, no final do ano, na DAA, você vai ter que pagar mais R$ 12.500, que é os 12,5% que estão faltando para completar esses 27,5%. Questão 3. Cai a computador e tem 49 anos, assalariado, faz a declaração completa de ajuste anual e vai se aposentar em, no máximo, 10 anos. Para se preparar, decide alocar 24% dos seus rendimentos brutos em produtos previdenciários. Qual a recomendação? Essa questão está falando, então, do Caio. E ele tem um contexto. Ele tem 49 anos, é assalariado, faz a declaração completa de ajuste anual. É importante a gente marcar. E ele vai se aposentar em 10 anos, também importante. Para se preparar, quer alocar 24% do rendimento bruto em previdência. Qual a recomendação? Aqui, a gente já tem alguns elementos interessantes. O primeiro deles é o prazo. Ele quer se aposentar em 10 anos. Então, o que isso nos diz? Nos diz que, provavelmente, vai compensar mais o regime de tributação progressivo do que o regressivo. Por qual o motivo? Porque no regime progressivo, por exemplo, ele incide sobre a renda. Como ele é assalariado, ele já tem 49 anos, embora não tenha falado qual é o trabalho dele, é provável que a faixa de renda dele já esteja numa alíquota máxima, ou perto de 27,5%, que é o máximo de imposto de renda. Então, o que vai acontecer nesse caso? A gente tem o regime regressivo, que depois de 10 anos, que é quando ele pretende se aposentar, ele vai ter uma alíquota apenas de 10% de imposto de renda. A gente está falando de quase um terço do que ele teria no regime progressivo. Então, a partir disso, a gente pode eliminar todas as questões que estão falando em regime progressivo, por exemplo. E a gente vai ficar agora com dois. Um VGBL regressivo e um PGBL, 50% de um PGBL regressivo, e o restante de um VGBL regressivo. Qual que é a questão que sobrou para a gente aqui? Basicamente, temos que entender as diferenças entre um VGBL e um PGBL. O PGBL é pelo modelo completo de declaração e o VGBL pelo modelo simplificado. A questão é que ele está falando que ele tem 24% dos rendimentos brutos que ele quer alocar em produtos previdenciários. Para ter uma maior eficiência de benefício fiscal, por mais que ele faça o ajuste completo, ele deveria colocar 12% disso, ou seja, 50% num PGBL, porque aqui ele vai poder deduzir da base tributável. Ele vai ficar sem pagar o IR nessa parcela. Então, o que vai acontecer? A gente consegue otimizar essa questão. E o VGBL regressivo nos outros 50%? Por quê? Porque, depois de 10 anos, em vez de ele pagar sobre 10% sobre o valor total, que será em cima desses 12%, o VGBL, o Imposto de Renda, incide sobre o rendimento. Então, a gente vai ter um benefício aqui também. Então, a resposta correta só pode ser a letra D de dados, 50% em PGBL regressivo e o restante em VGBL regressivo também. Questão 4. As taxas de carregamento em plano de previdência. A. Podem ser cobradas no resgate ou na aplicação de cada contribuição apenas. B. Não podem ser cobradas sob hipótese alguma. C. São isentos investidores qualificados. D. São ilegais. Essa questão aqui está falando da taxa de carregamento em plano de previdência. O que é uma taxa de carregamento? A taxa de carregamento é aquela taxa que incide sobre cada aplicação. Então, imagina que você definiu que você quer colocar R$100 todos os meses na sua previdência. E essa previdência tem uma taxa de carregamento de 3%. Significa que cada aporte que você fizer, na verdade, você está aplicando R$97 e não R$100, porque está incidindo essa taxa. Essa taxa pode incidir na entrada ou na saída. Na entrada, sempre que você colocar, vai incidir. E na saída, ele vai fazer o percentual de toda a aplicação que você fez e vai tirar os 3%. Vamos para as alternativas. Podem ser cobradas no resgate ou na aplicação de cada contribuição apenas. A alternativa A é a correta aqui, como a gente viu. Taxa de carregamento incidir na aplicação, entrada ou saída. B. Não podem ser cobradas sob hipótese alguma. Errado. São isentos investidores qualificados? Isso aqui não tem nada a ver. Só lembrando que investidor qualificado é aquele que atesta e assina o termo do documento, comprovando que ele tem pelo menos R$1 milhão em investimentos financeiros. D. São ilegais? Não. São tão legais que muitos planos de previdência fazem. Talvez a questão aqui seja se é ético ou não. Questão 5. Ao escolher uma previdência aberta, são fatores a considerar. 1. Tipo de declaração de imposto de renda, completa ou simplificada. 2. Tipo de regime de tributação, progressivo ou regressivo. 3. Percentual máximo de ações permitido pela política de investimento do fundo. Estão corretos? A. 1 e 2. B. 1 apenas. C. 1 e 3. D. Todos. Essa questão aqui está falando sobre alguns fatores a considerar quando se escolhe uma previdência. Vamos ver um a um? Alternativa 1. O tipo de declaração de imposto de renda, completa ou simplificada? Com certeza. A declaração completa é mais indicada para quem? Vai fazer um PGBL. E a simplificada para quem? Vai fazer um VGBL. O tipo de regime de tributação, progressivo ou regressivo? O progressivo, no caso, ele vai incidir de acordo com a sua renda. Então, você pode ficar isento ou, dependendo da sua renda, pagar até 27,5% de imposto de renda. Já o regressivo é uma tabela que começa em 35% de IR e a cada 2 anos vai caindo 5% até chegar em 10% após 10 anos. Então, é importante. E o percentual máximo de ações permitido pela política de investimento do fundo? Também é importante porque você está escolhendo um fundo de investimento. E você tem fundos de investimentos conservadores, agressivos. Hoje, há fundos previdenciários que alocam 100% em ações, por exemplo. Então, você tem que entender um pouco desse risco que você está tomando. Logo, a alternativa correta é a de de dado todas as alternativas. Questão 6, sobre previdência do tipo VGBL. A. Pode ser deduzido da base de cálculo de IR até 12% e são tributados sobre a rentabilidade no resgate. B. Indicados para contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo. C. Para quem faz a declaração pelo modelo simplificado, que a tributação é sobre o valor global. D. Não pode ser deduzido da base de cálculo de IR e são tributados sobre a rentabilidade no resgate. Aqui ele está falando da previdência do tipo VGBL. Vamos antes elencar as diferenças entre o PGBL e VGBL? No PGBL, o primeiro ponto é para quem faz a declaração pelo modelo completo. E o VGBL pelo simplificado. Outro ponto é que o imposto cobrado é sobre o valor total quando se trata de um PGBL. E no rendimento, quando se trata do VGBL. Outra coisa também importante é que no PGBL, você tem a questão do benefício fiscal. Que você pode deduzir até 12% da sua base anual tributável. E no VGBL, não. A sua renda bruta anual foi de R$ 100 mil. Você pode pegar 12% dessa base, que seriam de R$ 12 mil, e aplicar no PGBL. O que vai acontecer? Se você tem um IR de 20%, por exemplo, a sua base tributável já não vai ser em cima de R$ 100 mil. Se fosse em cima de R$ 100 mil, você pagaria R$ 20 mil de imposto de renda. Só que você investiu R$ 12 mil no PGBL. Então, a sua base tributável cai para quanto? Ela vai cair para R$ 100 mil, menos esses R$ 12 mil que você investiu nesse PGBL. Logo, a sua nova base tributável é de R$ 88 mil. E 20% de R$ 88 mil é igual a R$ 17.600. Logo, você vai ter R$ 100 mil menos R$ 17.600, no caso, que vai dar igual a R$ 82.400, que é o que vai sobrar. E aqui, no VGBL, 20% sobrou R$ 80 mil. Então, a gente economizou R$ 2.400. Vamos para as alternativas agora. A. Pode ser deduzido da base de cálculo de R até 12%? Errado. Isso aqui é do PGBL e já dá para eliminar. E são tributados sobre a rentabilidade. Isso aqui está ok. Indicados para contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo. Errado. Pelo modelo simplificado, como a gente já viu. C. Para quem faz a declaração pelo modelo simplificado e a tributação é sobre o valor global. É simplificado, mas a tributação é pelo rendimento. Não pode ser deduzido da base de cálculo de R. E são tributados sobre a rentabilidade no resgate. Essa é a opção mais correta, D de W. Questão 7. Falando sobre a portabilidade entre previdências, quando possível. A. Não incide tributação por ser portabilidade. B. Existe uma taxa e um IR cobrado. C. A incidência apenas de IR. D. Previdências não podem ser portabilizadas. Essa questão 7 está falando entre a portabilidade. O que é uma portabilidade? Portabilidade é quando você quer migrar, por exemplo, de uma previdência para outra sem pagar custos. E aí você pode migrar de um PGBL para PGBL, de um VGBL para outro VGBL. E se você quiser, você pode mudar a tributação do regime progressivo para o regressivo. O oposto não pode. Então, se quiser fazer do regressivo para o progressivo, isso aqui não é permitido. Voltando um pouco para a portabilidade. As vantagens. Você não paga IR, ou seja, sem IR na portabilidade. E você não tem taxa também. Vamos para as opções? Falando de portabilidade entre previdências. Não incide tributação por ser portabilidade. Essa aqui está correta, mas vamos ver se tem algo mais completo. Existe uma taxa e um IR cobrado? Errado. A incidência apenas de IR? Não. Previdências não podem ser portabilizadas. Errado. A alternativa A é a correta. Questão 8. Ao aplicar um PGBL ou VGBL, o investidor pode obter informações na corretora ou... A na Previc, B no CMN, C no BC, D na SUSEP. Essa questão aqui está perguntando quando um cliente tem uma previdência aberta PGBL ou VGBL, ele pode obter informações na corretora onde ele comprou ou em algum outro lugar. Que lugar é esse? Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o sistema financeiro nacional bem rapidinho. A gente tem o sistema financeiro nacional e dentro dele a gente tem os órgãos normativos e a gente tem os órgãos supervisores e também tem os intermediários financeiros. Normativos, aqui no caso, são a própria CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que atua em cima do BC, que é o BACEN, que são o supervisor, e da CVM. Embaixo tem a estrutura de bancos e tudo mais. Aí, outro normativo importante também é o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vamos fazer uma divisão aqui para ficar um pouco mais claro também. E aqui embaixo a gente tem a SUSEP, que é o supervisor, e aqui a gente tem a PREVIC, que é para fundos fechados. Então, se ele está querendo saber aonde ele pode obter informação, é em quem regula as previdências abertas. E nesse caso, quando a gente falou em previdência aberta, a gente está falando do supervisor dele, que no caso é a SUSEP. Vamos para as alternativas. PREVIC. PREVIC é fundo de pensão, é esse aqui. CMN. CMN é normativo que regula o Banco Central e CVM, que são os bancos, financeiras e etc. Banco Central também, então só pode ser a alternativa D de dado à SUSEP. Questão 9. Para quem é indicado o PGBL? A. Para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo completo e têm despesas dedutíveis. B. Para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo simplificado e têm despesas dedutíveis. C. Para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo completo e não têm despesas dedutíveis. D. Para investidores que têm seguros de vida e têm idade avançada. Essa questão está falando para quem é indicado o PGBL. Então, vamos ver mais uma vez as diferenças básicas entre PGBL e VGBL. No PGBL, normalmente, quem usa é quem faz a declaração completa do Imposto de Renda. Completa. VGBL simplificado. No PGBL, o IR é cobrado sobre o valor total. No VGBL, sobre o rendimento. Além disso, aqui no PGBL, outra coisa importante é que você pode utilizar 12% de dedução em cima da renda bruta tributável para você ter uma vantagem em relação ao benefício fiscal. Mas vamos para as opções que já devem ser o suficiente. PGBL é indicado para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo completo e têm despesas dedutíveis. Se não tiver nada mais completo, provavelmente essa está ok. Vamos deixar até marcado aqui. Qualquer coisa, a gente volta. Para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo simplificado, já está errado. Têm despesas dedutíveis. Para investidores que fazem a declaração de R pelo modelo completo e não têm despesas dedutíveis. Não. Ele tem que ter. Idealmente, é bastante despesa dedutível. Para investidores que têm seguros de vida e têm idade avançada, isso aqui não tem nada a ver. Questão 10. Um agente comercial faz a declaração de R pelo formulário completo e deseja realizar uma aplicação em um PGBL. Qual o máximo que pode deduzir da base de cálculo do seu imposto de renda? A. 10% B. 15% C. 20% D. 12% Essa, como já vimos, é conceitual. Quando a pessoa investe em um PGBL, qual é a grande vantagem fiscal dela? É que se ela tem uma renda bruta de R$100 mil anual, por exemplo, ela pode ter uma dedução de 12% e o IR fica menor. Vamos para o exemplo. A pessoa tem uma renda bruta de R$100 mil no ano. E 12%, ela pode investir em um PGBL, porque ela vai ficar isenta de IR nessa parcela nesse primeiro momento. Nesse caso, seria R$12 mil no PGBL. A base tributária, que antes era de R$100 mil, vai para quanto agora? Então, agora, a base que o imposto ia incidir era de R$100 mil, só que agora a gente colocou R$12 mil no PGBL. Então, na verdade, a nossa base tributária agora é de R$80 mil. O que isso significa? Significa que qualquer imposto de renda, percentual de imposto de renda que vai incidir em cima de R$88 mil, vai ser menor do que o de R$100 mil. E assim a gente teve um benefício fiscal, a gente pagou menos imposto de renda. Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado, 12%. Questão 11. Plano de previdência indicado para quem declara o IR sendo o formulário completo e possui despesas dedutíveis. A. FMP. B. Seguro Garantia. C. VGBL. D. PGBL. Essa questão aqui também é muito tranquila. Está falando que quem declara o IR pelo formulário completo e tem despesas dedutíveis, ele deveria optar por um tipo de produto previdenciário. Vamos ver as opções. FMP? Não. FMP é um fundo mútuo como se fosse aqueles de FGTS, onde você podia, em 2000, ficou famoso os investimentos de você reverter parte do FGTS para fundo da Vale, fundo da Petrobras, por exemplo. Neste ano, ficou famoso por o governo abrir essa lacuna de novo para fazer fundo de Eletrobras, então tem a ver com isso. Seguro Garantia não tem nada a ver. E agora a gente fica com VGBL e PGBL. E o VGBL, ele é mais indicado para quem faz pelo modelo simplificado e tem poucas despesas dedutíveis. E tem poucas despesas dedutíveis. E o PGBL, então, é o que sobra para a gente, porque é para quem declara pelo formulário completo e possui muitas despesas dedutíveis de dado. Assim, a gente finaliza mais uma bateria de simulados da CPA10, agora focando no módulo 7. Qualquer dúvida, é só me avisar. Abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.